Encontrei um amigo que me deu a solução Andava sozinha no mundo, sem ter direção Andava sozinha no mundo, sem ter direção Encontrei com meu Jesus, que me deu a salvação Encontrei com meu Jesus, que me deu a salvação Andava sozinha no mundo, sem ter direção Andava sozinha no mundo, sem ter direção Encontrei um amigo que me deu a solução Encontrei um amigo que me deu a solução Andava sozinha no mundo, sem ter direção Andava sozinha no mundo, sem ter direção Encontrei com meu Jesus, que me deu a salvação Encontrei com meu Jesus, que me deu a salvação Glória a Deus, amém, 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 amém Santo, até bom, Senhor Jesus Obrigado, Senhor Jesus